A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos aos contos da meia-noite. Se inscreva no canal do Medo B. Eu não quero parecer ruim, mas os mortos são muito grosseiros. Eu sempre os vi, desde mais novo. As pessoas achavam até que eu era louco ou falava com amigos imaginários. Os fantasmas, eles não percebem que estão mortos, eles não são como nos filmes, eles são igual a nós. Demorou um pouco para eu perceber e começar a diferenciar as pessoas vivas dos mortos. Mas existe um parrão, os mortos eles ficam afastados, calados e muito quietos. Eu aprendi isso vendo um garoto em um colégio, ele estava lá parado. Seus pais estavam chorando e não olhavam para ele, foi então que eu percebi que ele estava morto. Eu fui tentar falar com ele e ele me ignorou e ficou olhando para o nada. É assim, os fantasmas mais novos eles não falam comigo. Queria saber por que me ignoram. Eu estou aqui, falando, falando e você não fala comigo. Eu toquei. Eu toquei! Eu toquei. Eu o toquei amigo Bons pesadelos.